E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte e seja bem-vindo ao nosso canal. Galera, como você viu aí no título e na tumb, o que é aquilo, cara? O que é aquilo? Apareceu no Free Fire? Vai ter no do Brasil? Não vai ter? A gente vai saber nesse vídeo, valeu? Então se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para ficar por dentro. Principalmente se você é fã de Free Fire. Galera, a gente está trazendo muito conteúdo, muito conteúdo bacana que está acontecendo nos servidores estrangeiros, ou seja, no tailandês, de Singapura, que é o que eu entrei agora por último, que apareceu isso aí. E eu acredito que essa novidade vem aqui para o Brasil também, tá? Eu vou colocar aqui a tela do Bluestacks aqui atrás, que é do joguinho aqui, mostrando como que está essa diferença, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês aqui a respeito como que funciona o bingo aqui do Free Fire. Muita gente talvez não saiba como que funciona, tá? Então tá, quando você entra aqui no modo bingo, deixa eu entrar aqui, ó. Bingo. Como que funciona? Tá vendo aqui essas colunas? Você tem que completar uma coluna lá de cima, lá de cima, até aqui embaixo. Ou assim, ou assim. No caso, vertical ou horizontal. Se você completar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa coluna aqui, ó, daqui para cá, você vai ganhar 50 emblemas. Se você completar daqui para cá, você ganha 50 aqui, entendeu? Então o que daria? 50 com 50 é 100, mais 50 daria 150 emblemas por dia. Então é assim que funciona. E esses emblemas depois você vai poder trocar. Lembrando que quando você completar ele, você ganha esses brindes aqui, tá? Quando você inicia também, você começa com uma chave. Essa chave aqui, ela serve para você desbloquear caso você não consiga fazer uma dessas aqui. Você clica em cima e clica aí aqui na chave e ele completaria automaticamente. Assim que funciona o bingo, tá? E a premiação do bingo são essas que estão aqui, ó. Você pode trocar, ó, 150 caixas. Você vai pegar uma caixa de fragmento. Por 150 você também tem a caixa de loot da Skyline. Por 200 você tem o cupom de desconto, né? Disponível após gastar mais de 500 diamantes. Você ganha esse cupom de desconto. Você pode com 300 emblemas também pegar a arma gelo azul, caixa de arma gelo azul, tá? E com 400 emblemas você pode pegar aqui, ó, um ticket diamante. Para você rodar a roleta lá do sorte royale diamante, beleza? E com 3.500 emblemas, que eu acho muito difícil a pessoa conseguir, mas vamos ver se vai aparecer alguém que vai conseguir. Você pode pegar essa skin nova aqui, que é a skin da Fênix Azul. Do Fênix Azul, que é o Lago e Guerreiro. Esconde com ele o capacete, ó. É igual aquelas outras, igual da Águia Branca, igual do Assassino. É bem parecido, cara, a skin. Tá aqui. Bem, mas o que a tumba aí que eu fiz aí no vídeo é a respeito desse detalhe aqui, ó. Na loja, cara. Cara, isso aqui vai abrir na loja, que é essa arma aqui, ó. A lendária. É uma caixa de armas lendária. Porque ela garante que você vai pegar uma arma. Ela garante que você vai pegar uma arma lendária, tá? Deixa eu tirar aqui esse trem aqui de cima aqui pra gente ver, ó. E dentro dessa caixa vai vir, ó, vem a Scar Cupido. A M40 de Sangue Dourado. A M4A1 General das Estrelas. A VSS. Vem todas as armas lendárias. Então, quando você girar ela, você vai ganhar já de cara uma arma lendária, tá? Uma coisa que eu achei interessante é o preço. 3 mil diamantes, cara. É muito caro. Eu achei muito caro pra você pegar uma skin dessa aqui. Por que que eu tô achando caro, pessoal? Porque se você for aqui, ó, em Arsenal. Vamos pegar aqui, ó, a M4A1 aqui, ó, General. Ela custa 60 diamantes pra você girar. Ou seja, com 10 caixas você consegue, eu acho, pegar uma definitiva. Ou seja, com 600 diamantes. Então, eu acho que esse valor aqui, eu acho que eles teriam que mudar esse valor que tá aqui. Eu acho que talvez pro Brasil vai vir diferente o preço, né? Mas tá aqui, ó. É um dia somente. Ó. Essa aqui, a arma permanente. É, já teve alguém que fez no YouTube um vídeo mostrando essa caixa de armas. Dizendo que poderia vir no próximo passo e tal. Mas não veio no passo não, pessoal. Vai vir aqui, ó. Na loja, tá? Uai. E é claro também, que eu já fiz um outro vídeozinho passado. Agora, porque eu postei de manhã. É, sobre a arma royale, né? Que é a Scar de sangue aqui, ó. A lua sangrenta, tá? Muito bonita ela. Ela tem, ó. Só, cara, que top. Nossa senhora. Muito bonita ela, ó. Eu achei legal. Eu tô guardando os diamantes na minha conta principal pra tentar ver se eu... Ver se eu pego ela também, tá? Ela aqui veio com dano aumentado. Mas não sei se no Brasil isso quase não funciona no Brasil, né? Mas vamos ver aí o que é que vai acontecer. E deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. O cara segurando ela. Não fica legal, hein? Vai ficar bacana. Então, isso é o que vai vir aqui na arma lendária. Que vai atualizar de hoje pra amanhã, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. Me segue lá no outro canal Fala Marcelo. Se você estiver assistindo Fala Marcelo, me segue lá no Marcelotec. Me segue também no Instagram. O link do Instagram vai estar aqui embaixo, beleza? Então, eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri